Eu ando muito preocupado com os impasses, com as dúvidas de centenas de parlamentares sobre a votação no Congresso Federal. A medida provisória que o presidente Lula sancionou, que vale por quatro meses, depende da eficiência da votação no Congresso. Essa medida provisória que o presidente Lula assinou tem validade de março, abril, maio e, repetindo, tem março, abril, maio, até junho. São 120 dias, quatro meses, só que está atrasado. Parlamentares, tem muitos que ainda nem sabem dessa votação. Eu fiquei perplexo. Eu fiquei pensando aqui, poxa vida, por que isso agora? Será que não é interesse deles, a população mais vulnerável? Vamos lá. O Bolsa Família que foi assinado, que hoje está pagando aí, por exemplo, esses 150 reais, foi uma luta nossa, uma luta que a gente acampou, porque o governo queria baixar, reduzir os valores de quem morava só. E aí a gente disse não à redução do Bolsa Família, até o certo. Foi aprovado um adicional, um bônus de 150 reais para as crianças até 6 anos. E também um adicional para as grávidas de 50 reais e também para as crianças a partir de 7 anos, adolescentes e jovens até 18 anos. Até aí, está caminhando. Só que começa a preocupação da votação. Está se aproximando. As medidas provisórias estão vivendo em trave no Congresso. Para quem não sabe, isso pode atrasar toda a votação. E aí é aquela coisa, né? Se ficar tudo para cima da hora, vai passar por cima de muita coisa aí. E aí projetos como o Bolsa Inclusão, o 10º do Bolsa Família, projetos como os 1.200 reais da cota dupla das manchestras, pode ficar até parado. As emendas que estão sendo apresentadas, precisa da maioria dos parlamentares, do apoio. Só que nesse momento não há o apoio maior. Ou seja, não há uma maioria que vem aí se pronunciando, que é a favor. Muitos deles nem sabem do projeto dessa cota dupla das manchestras. Inclusive, com conversa com o Pacheco, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele vem rejeitando propostas e inclusive mantém impasse sobre medidas provisórias. Isso vai gerando uma tensão, uma expectativa. Olha, Alex, e agora, hein? É algo que a gente precisa pressionar, cobrar. Vamos lá, então. Vamos trazer todos os detalhes a partir de agora. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está? A família está bem? Desejar para você um dia abençoado por Deus, que seja um dia de paz, um dia de realização de sonhos, que tiver alguém enfermo na sua casa, doente, que o senhor, que é o médico dos médicos, possa curar. Se você tem alguma ação na justiça, que boas notícias cheguem para você, que você consiga ter êxito, vencer essas causas, tá? Se há desemprego na sua casa, que o senhor possa abrir portas de emprego, que haja paz, harmonia, comunhão no seu lar, que o Espírito Santo possa reinar, operar maravilhas. Bora trabalhar? Você já deu joinha? Já deu like aqui? Importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações dessa moral, tá? Desse outro lado aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever? Se destacar de vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho nesse sininho. Você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Deixa eu logo falar dos pagamentos que vão acontecer, né? Que os pagamentos dessa semana, né? Inclusive pagamentos que foram encerrados no último sábado, e aí dando sequência para toda essa semana. Os pagamentos são os seguintes. São esses aí, ó. Bora lá. Os pagamentos que foram no último sábado, né? Dia 25, pagamento final do NIS 6, dia 25, sábado. Quem não quis receber no sábado, ficou para essa semana. Então, bora lá. Semana toda, final do NIS 6 segue segunda 27 de março. Final do NIS 7, nessa terça, já 28 de março. Final do NIS 8, 29 de março. Final do NIS 9, 30 de março. E final do NIS 0, 31 de março, tá? E aí encerra os pagamentos desse mês de março. Próximo mês, mês de abril, os pagamentos vão começar no dia 14. 14 de abril, cai numa sexta-feira. Atenção, ó. Os pagamentos do mês de abril vão começar numa sexta-feira, dia 14. E aí o NIS 1 começa na sexta, e aí o NIS 2 cai justamente no dia 17, numa segunda-feira. Nesse caso, pega o pagamento numa segunda-feira. Numa segunda-feira. Aliás, pega o pagamento no sábado, né? No sábado, portanto, no sábado, dia 15. Então, é ficar atento aí aos pagamentos já do mês de abril. Deixa eu mostrar aqui pra você entender, tá? Então, ó. Esses aí são os pagamentos do próximo mês, mês de abril. Dia 14. Dia 14, NIS 1. Deixa eu destacar aqui pra você ver melhor. Dia 14 é esse aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Dia 14 de abril, NIS 1. Dia 14 caiu na sexta-feira. Aí, quando for no dia 17, na segunda-feira, NIS 2. Nesse caso, pega no sábado, dia 15. Então, em abril, o pagamento do NIS 3, dia 18. NIS 4, dia 19. NIS 5, dia 20. Dia 20. Aí vem NIS 6, 24. NIS 7, 25. 25. E aí, segue NIS 8, dia 26. NIS 9, dia 27. E encerra com o NIS 0, dia 28 de abril. Portanto, aí os pagamentos já do mês de abril. Ok? Ô, Alex, me dá uma informação aí sobre... Então, nesse caso, esses projetos aí, o governo vai aprovar ou não? O governo só tem interesse em dois programas. Primeiro programa, Desenrola Brasil. E o segundo programa, Bolsa Internet. O Bolsa Internet, tudo indica que terá um desconto, vai ficar na casa dos 65%. É o que está sendo estudado. E o Desenrola Brasil é para limpar o nome de 80 milhões de brasileiros. Inclusive, você que fez empréstimo ao Ciro Brasil, a expectativa de que o valor de desconto de R$ 160 possa ser reduzido para R$ 40. Só que o valor de 24 parcelas, o número de parcelas, pode aumentar para R$ 36 ou R$ 48. O governo não vai perder os valores. Vai apenas reduzir os valores, mas aumenta as parcelas. Então, a expectativa é que o Desenrola Brasil sirva para isso também. Possa contemplar. Possa, não é que vai acontecer, mas possa acontecer. Então, a expectativa que o Desenrola Brasil vai ajudar quem fez o empréstimo ao Ciro Brasil. Bora lá falar do Desse Terceiro. Gente, o Desse Terceiro, o governo não tem interesse em aprovar. Eu já vi vários parlamentares que nem querem saber. São os parlamentares que são a favor do governo. Em contrapartida, os parlamentares que fazem oposição ao governo falam que querem sim. Ou seja, aquela velha luta, aquela velha briga de Davi e Golias. Nesse caso, Davi representando os parlamentares, a minoria, e Golias representando o governo que tem, nesse momento, a maioria. Para poder ser aprovado o Desse Terceiro, que o governo não tem interesse, é necessário a maioria dos votos. E aí é que você entra. Você tem que cobrar o seu parlamentar. Outra coisa, R$ 1.200, mães-chefes querem receber R$ 1.200. O governo já falou que não tem interesse. O governo já vem falando o seguinte. Olha, a gente aprovou R$ 150 para cada criança de até 6 anos. Então, se uma família, por exemplo, tem quatro filhos menores de 6 anos, só aí vai R$ 1.200. R$ 600 no bolso, mais R$ 600 pelas quatro crianças menores de 6 anos, chega a R$ 1.200. Com o Vale Gás, que agora em abril volta, é mais R$ 100 ou R$ 112. Ou seja, vai receber R$ 1.300 ou R$ 1.312. Então, não adianta a gente querer aprovar a cota dupla de R$ 600 para R$ 1.200. Esse é o argumento usado pelo governo. Só que a gente sabe que tem famílias aí que têm crianças acima de 7 anos. Aí entra a história. Não, mas as crianças que têm 7 anos acima, vai ter o apoio dos R$ 50. Mas muitos beneficiários querem cota dupla. E alguns parlamentares já vêm falando, o projeto, a emenda, vai ser debatida, vai ser apresentada, vai ser votada. Se vai conseguir ou não, é outra história. Então, a gente tem que cobrar isso dos nossos parlamentares. Também tem vários parlamentares indecisos. Não sabe se vota a favor do governo ou se vota contra o governo. Ou seja, ou vota a favor do povo ou contra o povo. Cota dupla é o projeto que vai ser debatido em junho. Debatido e votado. R$ 1.200. Bolsa Inclusão, para as famílias que têm deficientes, independente se estão recebendo o BPC ou não, está aí no Bolsa Família, pode receber o dobro, R$ 600 para R$ 600, R$ 1.200. 13º. O projeto 13º é um projeto que chama a atenção. Na época do ex-presidente Bolsonaro, começou com 5 milhões de pessoas. Depois de outro mês, colocou mais famílias. Ou seja, em duas situações, na época do governo Bolsonaro, entrou mais de 900 mil pessoas. Ou seja, 5 milhões pulou para 5 milhões de 950. Só que de lá para cá, parou. Não entrou mais ninguém do Vale Gás. Inclusive, eu vi agora uma expectativa de que abril possa ter novos beneficiários. Vamos torcer que quem não recebeu o Vale Gás possa receber agora em abril. Então, essa é a história toda do que está rolando. As grávidas e as crianças, a partir de 7 anos até os 18, poderão ter um aumento de R$ 50 para R$ 100 em junho. Só que aí vai depender muito da votação. Se o governo conseguir, aliás, se os parlamentares conseguirem o máximo de votos, o apoio maciço, a maioria, aí pode ter um aumento, principalmente nesse sentido. Em vez de receber R$ 50, possa receber R$ 100 grávidas e crianças de 7 até 18 anos. Então, é isso que está em votação, em debate e que a gente está acompanhando, que está muito lento esse processo. E está tendo até uma crise, né? Uma crise aí, ninguém está querendo colocar as medidas provisórias para ser debatidas. Ou seja, é aquela coisa, tem muita coisa na frente, muita coisa na frente. Só que o governo tem que lembrar que tem que votar até junho. Se nada votar em junho, a medida provisória acaba. Não vai ter mais poder, ou seja, vai ser caducada a lei. E o governo sabe que precisa aprovar e os parlamentares precisam alterar esse programa para melhorar ainda mais. Ou seja, dar todos esses novos benefícios. É ou não é novela essa situação? Pernambuco continua novela do 10 terceiro, né? A governadora já confirmou que vai pagar, está aguardando só o resultado sair do pente fino. E aí deve ser pago em abril. Pelo menos é isso que está sendo cogitado. Sai o resultado do 10 terceiro, aliás, do pente fino em Pernambuco. Sai o resultado, aí ela deve autorizar o pagamento do 10 terceiro. São 3 milhões de pernambucanos. E aí fica a dúvida, será que as mães de Pernambuco que têm crianças de 6 anos também vão ter direito aos 300 reais agora em abril? Ou vai ficar para outro mês? Pernambuco está uma novela, né? Ok, pessoal? Certinho aí? Deu para entender tudo? Muito bem. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp. Linha do Templo no Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista? Vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho